Na segunda parte da oficina de trabalho, os participantes foram divididos em três painéis para discutir a existência, competência e a estrutura da justiça militar brasileira. Painel existência. A justiça militar deve continuar a existir como ramo autônomo nas áreas federal e estadual? Como seria a transição na hipótese de extinção da justiça militar de primeiro e segundo graus? Painel competência. A justiça militar deve ter a competência ampliada ou diminuída. Painel estrutura. O STM e os tribunais militares estaduais deverão ter sua composição reduzida e ou modificada para que prepondere a participação de juízes de carreira? Os painelistas consideraram o resultado da oficina como positivo para a justiça militar brasileira que teve sua existência, competência e estrutura legitimadas por representantes da justiça e do Ministério Público que participaram da oficina. Conversamos com três juízes auditores que participaram cada um dos três painéis e nos contaram como foi a discussão de cada grupo. Ao longo desse debate, no final do período da manhã, chegou-se a conclusão, por quase decisão unânime de todos os presentes, que a justiça militar, tanto da União quanto dos Estados, bem como os tribunais de justiça militares, onde existem tribunais de justiça militares, eles devem permanecer existindo como elemento fundamental para garantir o preparo e o emprego das forças armadas, bem como a necessidade de preparo e emprego também das polícias militares e dos Estados-membros. Mas eu acredito que aqui ficou bem claro a importância que a justiça militar tem, não só para as forças armadas, não só para as instituições militares estaduais, mas principalmente para a soberania nacional, para a garantia da segurança interna do Brasil, principalmente nas ações de garantia da lei da ordem, nas ações de fronteira, nas greves de policiais militares, etc. Eu acho que nós conseguimos importantes progressos aqui, inclusive nós vimos com uma perspectiva de diminuição da competência, mas a conclusão do grupo de trabalho foi pelo aumento da competência. Nós ampliamos a competência para as transgressões disciplinares, para outros assuntos administrativos militares, chegou-se mesmo a falar, mas não foi aprovado com relação à improbidade administrativa, nós tivemos um apoio nesse grupo muito forte do Ministério Público Militar, nós conseguimos trazer à baila a questão da competência em questão de garantia da lei da ordem, a GLO, para garantir que em operações militares, crimes praticados por militares, venham para a Justiça Militar da União, que era uma grande discussão, então os avanços foram muito significativos. Com relação à estrutura, os nossos trabalhos foram desenvolvidos de maneira bem tranquila, com pouca dissidência sobre os dois principais pontos. O primeiro ponto dizia a respeito à composição dos tribunais, e foi preponderante e unânime a questão de que haveria que prevalecer na sua Constituição, tanto na área federal quanto na área estadual, o magistrado de carreira. Foi tocado o ponto da PEC 358, que está em tramitação no Congresso há muito tempo, que já fala sobre a modificação da composição, no caso do STM. Com relação, então, à competência do juiz monocrático, esse seria encarregado nas duas instâncias, tanto na federal como na estadual, as ações cíveis e administrativas que dissessem respeito aos militares, e, no caso da Justiça Militar da União, os crimes praticados por civil. Ou seja, os crimes praticados por civil permaneceriam de competência da Justiça Militar, porém julgados monocraticamente pelo juiz auditor.